A atual Comissão Eleitoral Nacional não esteve e nem está à altura dos acontecimentos e já não está em condições de presidir os atos eleitorais subsequentes, pelo que convida a Assembleia Nacional a assumir as suas responsabilidades. Convido igualmente as entidades competentes a se pronunciarem sobre a regularidade do ato eleitoral, nomeadamente decidindo sobre o pedido de anulação, então formulado. Aproveito também a ocasião para chamar a atenção ao Ministério Público. Perante tantas ocorrências e comportamentos ilícitos, o Ministério Público não pode continuar impábil e sereno como se nada se passasse. Assim sendo, continuar a participar num processo eleitoral tão viciado seria calcionado. Não o faço como candidato, e muito menos como Presidente da República. Por essas razões, e ciente da necessidade de interlocutores mais compatíveis nos lugares e meios das instâncias de poder político, o candidato Manoel Pinto da Costa não participará na segunda volta das eleições ao cargo do Presidente da República Democrática de São Tomegrino. Obrigado.